Pois é, agora tô suave, se enrumando de verdade Tô curtindo a minha nova Vale, a liberdade Além do desapego, eu já sei de cor Que tenho WhatsApp e nunca fica só O corpo sobra na mão E a bunda vai bater no chum Desce, desce, desce Desce, 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 desce Com o popozão Desce, 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 desce Com o copo na mão Desce, 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 desce E até o chum Desce, 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 desce Com o copo na mão Vem, vem, no swing da menina chateira Assim Jaca Cedês, o moral da balia Pois é, agora tô suave, se enrumando de verdade Tô curtindo a minha nova Vale, a liberdade Além do desapego, eu já sei de cor Que tenho WhatsApp e nunca fica só O corpo sobra na mão E a bunda vai bater no chum Desce, 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 desce Vai bater no chum Desce, 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 desce Vai com o popozão Desce, desce, desce Desce, vai, 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 bate no chão Desce, 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 desce Com o copo na mão Desce, desce, vai, desce, vai, desce, vai, vai Até o chão Desce, 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 desce Vai com o copozão Desce, 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 desce Com o copo na mão Vem, 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 vem Menina roxateira A vela que tá teando